Esse é o Mequetraff, o meu gato no Minecraft. E eu amo muito ele, e eu tenho ele em todo o mapa que eu jogo. E esse é o Foco, o meu amigo que por algum motivo que eu não entendo, todo mapa tenta roubar o Mequetraff. E eu venho querendo adotar o Mequetraff da Irmandade há muito tempo. Porém, só agora eu me tornei o forte o suficiente pra proteger ele. Em armaduras, itens e até uma mega base. E hoje eu vou ir atrás do gato mais lindo de toda a Irmandade. Mais um dia de Irmandade, e mais um dia que nós temos que fazer batatinha pra comer. Sempre que eu vou começar um vídeo de Irmandade, tá mó fominha, eu como uma batata. A parte boa é que ao menos essa vez a gente tem uma casa. E uma casa bem legal, por sinal, pra quem não viu o último vídeo, foi lá que a gente fez ele. E junto com ele, tem várias tralhas por aqui. Além dessas tralhas, eu vou pegar os itens e mover pra dentro. E futuramente eu preciso arrumar o terreno, porque tem um buraco aqui, um terreno bardio. E um castelo desses não perece um chão tão horrível. Então aos poucos eu vou arrumando tudo. Agora é bem de boa, a gente quebra aqui, e vamos jogando todos os itens aqui dentro. No futuro, eu coloco mais baús e arrumo. Tudo que tava aqui, se foi. Mas pra quem lembra, eu ainda tenho o meu mini fortezinho do primeiro episódio, que tem vários itens. Pronto. Oficialmente agora, tudo que é nosso, vai pra nossa casa. E como vocês sabem, hoje eu quero pegar o Mequetrefe. O problema é que pra ter um Mequetrefe, a gente tem que ter uma coisa muito importante. Uma Elytra. Eu não acho que vai acontecer, mas... Esse indivíduo tem uma mania de ir atrás do Mequetrefe. Então a Elytra é bom caso eu precise ir pra trás dele, e também pra coletar os recursos pra decorar o meu castelo, que eu vou precisar de muitos. E aproveitando isso, a gente já passa no Deid e pega vários recursos que eu preciso. Até porque toda a minha armadura tá podre, e a minha picareta tá quase indo pro ralo. Então se eu conseguisse arrumar o remendo, seria bom demais. E falando no Foca, deixa eu falar com ele. Foca, desce aqui. Já que ele não vem, eu vou até ele. Pera aí. Ó, meu parça. Susto, véi. Me aluga uma Elytra, meu irmão. Aluga, aluga, acabei de fazer um esbalão, então não dava a gente fazer negócio. Vamos lá. E melegem insano. Ó, cara, se aproprou o prêmio, véi. Do melegem. Mano, qual que é a precificação pra ir pressionar o Meelytra? Ah, deixa eu ver. Precificação? Depende, tu vai fazer o que lá no Deid? Só pegar a Elytra? Ah, precisa pegar o Meelytra pra mim, eu não tenho. Tu não vai pegar a Sugar Box? Se eu tiver no caminho, eu pego, mas não vou parar pra pegar, não. Tá, então... Ó, como eu sei que lá no Deid tem bastante diamante, 10 diamantezinhos. Tá bom, mas então você me dá porva também, me dá um pack de porva. Tá, ó, só não tenho remendo. É... O Dino tem, mas só que eu sei se ele tem na base dele. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Me arruma um pack de porva aí também. Peguei, peguei. Peguei aqui, ó, um pack. Então, depois, na volta, eu te pago os 10 diamantes, fechou? Beleza, beleza. Tá, deu certo. Agora nós temos uma Elytra por um tempo. O problema é que temos uma dívida de 10 diamantes por causa dela. Mas tendo nossa própria Elytra depois, fica mais rápido pra achar o Mequetrefe, pra trazer ele pra casa e pra fazer as minhas próprias coisas depois. Gente, eu preciso dar uma reparada nessa Elytra. E a casa do foco é um balão, e tem uma bigorna ali. Eu vou tentar reparar ali. Uh, deu bom. Uma parte boa. É que a gente pega o foguetinho agora, tranquilo, hein? Bora pro The End. Tamo aqui no The End, e agora a gente só tem que conseguir pegar as Elytras. Pelo que eu soube, uma boa galera da Irmandade já tem Elytra. E o Mate foi pra algum desses quatro possíveis lados e pegou várias. Olha aí, mano. Eu vou arriscar ir pro lado da Farm. Se bem que tem uma Indie Gate aqui, né? Então eu vou pular do contrário dela. E agora é só voar até a gente achar uma Elytra. Gente, literalmente, estou na coordenada 1200. É literalmente a primeira ilha que a gente acha quando sai da ilha principal do The End. Eu vi essa mini Indie City, comecei a pegar vidro, lâmpada do The End e caixa Shooker. Quando, de repente, logo atrás tem outra cidade do fim. Tem um barco. Será que eu vou achar uma Elytra tão rápido assim mesmo? Não é possível. Ney Ferrando. Que sorte que é essa. Simplesmente GG. Ah, também já estamos achando os diamantes quase todos do Foca. Uma calça boa também. Vamos ver. Caraca, eu achei uma pá muito boa. O único problema dela é aquela alma odiçoada. Bom, vou aproveitar que eu estou sortudo e vou tentar achar mais uma cidade e pegar mais alguns itens. Vamos ver no que dá. Olha só que acham. Mais uma. Uou! Calça com produção 4 e remendo. Os capacetes OKs. E uma bota OK. Terceira e última. Depois dessa daqui, eu vou pegar os itens que tiver aqui e já vamos pra casa. Pra cá, quebra aqui. Boa! Opa! Agora sim. Eficiência 5. Remendo Inquebrável 3. Eu vou misturar com essa picareta aqui. Vai ficar perfeita. Ué, era exatamente o que eu queria, essa picareta. Estou muito feliz. Vocês não tem ideia. Meu Deus, eu peguei uma espada que tinha mil encantamentos. Só não sei o quais. Ah, tá que bom. Ok, já temos coisas suficientes. Então, vamos pra casa e vamos encontrar o Foca pra fazer o pagamento. E isso daqui foi tudo que a gente conseguiu no The End. Faz encantadas, espada, picareta e armaduras. E os 10 diamantes do Foca, literalmente. Apometendo que o Foca não tá no servidor, eu vou ir atrás de encantar a minha Elytra. Aí depois eu devolvo a dele. E depois de muito tempo e eu gastar toda a minha XP, finalmente Inquebrável 3. E carga rápida. Finalmente, agora, nossa Elytra é Inquebrável. A parte boa é que enquanto eu arrumava meus baús e meus itens, o Foca entrou no servidor. Pasta! Toma. Errou. Pasta! Você tá me acertando, parça? Eu tento, eu tento. Seguinte, mano. Cadê minha Elytra? É isso que eu ia falar, carma aí. Me segue. Ah, ah, ah. É. Eu fui pro The End e eu consegui achar muito diamante. Você não tá ligado? Ah, tá. Primeiro, toma a sua Elytra. Eu vou te dar, literalmente, todos os diamantes que eu arrumei, tá bom? É, medo. Não, não é possível. Literalmente. Nem enterrando. Nem enterrando. Eu juro pra você. Eu achei três Endicítios e foi tudo que eu consegui de diamante. Não, não é possível. Ah, mas tá bom. Esse foi o combinado, né? Então tá suave. Por sinal, o Foca, tu sabe pra que lado tem um pântano? Um pântano? Deixa eu ver se eu já encontrei algum. Pera aí. Eu não vou revelar pro Foca o motivo, mas a real é que eu quero achar um pântano pra achar uma casa de bruxa e achar o McTrap. Achei. Onde? Ó, meu parceiro, se você pegar e for reto aqui, mais ou menos lá pra coordenada 6.000, é... 6.000... 6.000? É, menos 6.400, menos 3.300. Lá tem um pântano. Obrigado, eu acho. Ó, pera aí, pera aí. Você já gastou todos os teus foguetes? Eu tenho dois packs só. Dois packs? Então toma mais 39 aí pra te poder ir pra lá. O Mirdi, viu? O Mirdi, viu? Tamo junto. Tamo junto. Tá bom, já que a informação que o Foca nos deu é de um local muito longe, eu tava pensando em a gente preparar um local pro McTrap e também pegar os itens pra poder domesticar ele. E olhando o nosso castelo, na torre mais alta, na janela mais alta, é o local perfeito pro McTrap ficar. Até pelo menos a minha casa ser segura e decorada. E eu acho que aqui é um local muito bom pra ter um quarto pra ele. Eu só preciso pegar uns blocos. E por sorte, sobrou alguns na construção da nossa casa. Primeiro, uma cama roxa, um chãozinho, né, pra ele não cair. Importante, eu acho. Caminha pra ele. Baú porque gato gosta de subir um baú. Algumas ametices porque ele gosta de roxo igual eu. Folhinhas porque gato gosta. E aos poucos eu vou levando mais decoração pra ele. Comentem ideias que vocês querem ver que eu posso levar. Porém, por agora também vou colocar um pouquinho de vidro aqui pra ele não correr nenhum perigo. Um bebedouro também pra ele ter água. E depois eu faço mais coisas. Porém, agora eu posso focar em pegar o McTrap. E o fato de estar de noite é perfeito. Porque eu preciso de teia, graveto e uma vara de pesca. Agora é só pegar os peixinhos pro McTrap. E até que foi bem de boinha conseguir os peixes pra ele. Eu fiquei pescando, pescando, pescando. E quando foi ver, eu já tinha todos que eu precisava. E a única coisa que falta é uma etiqueta pra colocar o nome do McTrap de McTrap. E é aqui que eu venho falar com o nosso humano, Vitor. Fala, parça. Posta. Vário, Vitor, deixa eu te falar. Você tá bem? Eu tô bom, eu tô bom. Eu tô farmando madeira. Não aguento mais escrever na madeira. Vem de, hein, mano. Tudo de bom, tá bom? Me tira uma dúvida. Você tem uma etiqueta pra vender? Pra vender? Eu tenho pra doar, velho. Pra doar? Tem duas aqui no balu do meio? Ah, tem duas no balu do meio? Pode pegar uma, então. Pode pegar mesmo? Tu não quer nada em troca? Não, quero não. Mas você é gente boa, viu? Toma um corante da melhor cor que existe. Sabe o que eu quero de verdade mesmo? Eu acho que tu não vai ter. Ah? Eu preciso de uma casquinha, Shulker, pra mim fazer outra Shulker Box. E eu não tenho. Eu tinha, mas eu gastei, cara. Foi mal. Eu literalmente gastei todas as casinhas. Por isso que eu falei, ah, o que eu quero ele não vai ter. Então deixa quieto. Tudo o que eu quero quase sempre tem no balu da casa do mente. Dá uma olhada lá. Hummm. Bem lembrado. Olha o mente ali. Nossa. Vai, vai, ele nem percebe. É verdade, não. Eu vou chegar lá como desentendido, fingindo que eu não quero nada. Ah, faz assim. Ah, achei que era a casa do Foca. Fala isso. Vai lá, vai lá. Vai dar certo. É, vi aqui de passeio. Já voto. Vou ver. Gente, vai arrumar briga com o mente, mano. Já apareceu no chat que alguém foi derrotado, já sabem, né? De qualquer forma, deu certo o nosso plano. O Victor fez gente boa. Então, me-que-trefe. E agora temos tudo. Vamos pro pântano. Vai demorar um pouquinho, mas tá tudo bem. É só seis mil blocos pra esse lado, pelo que o Foca falou. Agora que a gente tem tudo, aqui é um pântano. Eu só preciso achar uma casa de bruxa, e depois é só alegria. Me-que-trefe. Ó, ali tem a bruxa. Tem que tomar cuidado com ela. E já tô ouvindo merda do Me-que-trefe. Vem cá, Me-que-trefe. Ó, ele já gostou de mim, ele já tá vindo. Mano, esse é já o Me-que-trefe. Já é o Me-que-trefe. Tá lá. O problema, na real, é levar ele pra casa. Acho que eu vou ter que andar, não tenho muita escolha, não. Mas ao menos, agora a gente já tem o Me-que-trefe, e é só levar ele pra casa. Por sinal, pra vocês que gostam de mim e do Me-que-trefe, aqui na descrição vai ter o link da nossa loja de roupas. Tem roupas do canal, da minha skin de nuvens e do Me-que-trefe. E elas tão por tempo limitado. Então passem lá, que esse mês vai ter muito desconto pra vocês, fechou? Me-que-trefe, vamos pra casa, meu farsa. Como que nós vai cruzar o oceano? Eu vou fazer um barquinho pra mim pra ele. Certo, estou aqui já na Ilha da Irmandade e eu tenho que tomar muito cuidado, porque tá de noite. Por enquanto, o Me-que-trefe tá me seguindo. Agora eu vou pegar a minha letra, voar lá pro quarto do Me-que-trefe e torcer pra que ele teleporte pra mim. Por favor, por favor, teleporte, teleporte a Me-que-trefe. Yoooo! Agora, Me-que-trefe, este é seu quarto. Agora é só mimir. Daí tem Me-que-trefe. Boa. E agora que a gente já tem o Me-que-trefe, eu queria colocar um remendo na nossa elaitra. Até porque eu já tô usando outra elaitra agora, que a outra estragou já. Pra minha sorte, eu entrei no servidor e o Dino falou, LG, quer me ajudar? Eu falei, Oi, como assim? Preciso trazer cinco aldeões pra ilha. E tão longe. Me ajuda pegando os barcos e trazendo. Eu falei, me paga um remendo? Ele falou que paga. Ele quer gravar comigo. Então, vamos ter remendo, GG. Ah, por sinal, eu tô usando armadura de diamante, porque a minha dinerita tava quase estragando. Então, eu decidi trocar pra não quebrar aquela até eu ter remendo pra ela. Olha o novarto aí, ó. Ô, o que que cê tá fazendo aí, ó? Que isso? Oxe, foi o Apu ali, Zé, que pediu. Ah, tá. Ô, Apu, parou com isso, cara. Ô, Zé, o Apu nem tá no server. Cê tá doido, hein? Vá, 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 vá. E aí, Zé, qual que é o serviço que cê tem? É, então, a gente precisa trazer os villagers pra cá e eles ficam pra aquele lado ali, só que bem longe. Fechou, viu, Tia? Quantos? É, alguns, alguns. Uns três, quatro, talvez. Vou tentar. Acho que só cabiu no barco, mas tá bom. Tá bom, tá bom. E depois que tudo deu certo, combinando com o Dino, a gente pegou nossas elytras e fomos até a vila. Chegando lá, a gente viu que tinha vários aldeões já no barco pra levar. Entrei no barco e a gente foi junto levar os aldeões. E a gente fez duas viagens. Quando voltou, a gente abriu esse buraco pra colocar os aldeões e deu tudo certo. Aí eu fui até onde fica a casa do Dino, quer dizer, as plantações do Dino. Ele me troppou dois remendos em vez de um e eu fiquei muito feliz. E essa foi a negociação. Tá, agora que eu já ajudei eles, eu falei pasta, eu vou colocar remendo na minha elytra que tem durabilidade 3 e essas duas por enquanto não. Eu vou guardar o outro remendo que sobrou. Agora eu só vim aqui na farm de XP e finalmente minha elytra vai ter infinita. E agora oficial, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso caso eu precise ir pra longe com essa bomba que trefe. É só farmar aqui agora na farm do set. Tchau. 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 Tchau.